Aplausos 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 Resistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste por veste Como alto é o céu Tua misericórdia, sim Como um pai Se compadece dos filhos Assim Tu me amas Me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti E as lutas Tentando me afastar De Ti Virejo escuro Então procurem Me secar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim E as lutas Tentando me afastar E as lutas Tentando me afastar Não vale a pena Não vale a pena Desistir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Preciso Preciso de Ti Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que desejais Então me invocareis Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis E me encontrareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Poder Preciso Precisamos de Ti A cada instante Senhor Precisamos Senhor Precisamos Senhor Precisamos de Ti Precisamos de Ti Precisamos de Ti Precisamos de Ti Chegai-vos a Deus E Ele, Ele se chegará a vós outros Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Afligi-vos, lamentai, chorai Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Humilhai-vos, humilhai-vos Humilhai-vos na presença de Deus E Ele vos exaltará E a vossa alegria em tristeza Senhor, não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso, oh meu, preciso Preciso de Ti Preciso de Ti, Senhor Preciso de Ti Você pode levantar as suas mãos aos céus Por dizer, Senhor, eu preciso de Ti Olha pra dentro de mim Ó Deus Só nem conhece o meu coração Tu sabe, Senhor, todos os meus caminhos Por maiores que sejam as minhas necessidades O que eu mais preciso de Ti O que eu mais preciso é de Ti, Senhor O que eu mais preciso é de Ti, Senhor Que eu mais preciso é de Ti, Senhor Tanto vazio e solidão Tenho vivido distante de Ti Do que adianta ser conhecido Ter uma saúde, uma beleza exterior Ter vida cheia de aparências Religiosidade e tradições Me afastam tanto de Ti, Senhor Ó Deus Pra que tanta mentira E falsidade De máscaras No meu rosto Me fazem morrer Por dentro estou vazio Fedendo como um sepulcro caiado Vem mudar o meu interior Arrancar a sujeira O vosso Senhor Preste a minha vida Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Eu preciso de Ti Mais do que tudo Eu preciso de Ti Só Tu és Minha fonte de vida Atrai-me, Senhor Atrai-me ao relacionamento Íntimo e sincero contigo Atrai-me, Atrai-me, Senhor Atrai-me ao coração Para Ti Para Ti Preciso de 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 Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como a corça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir 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 de Ti distante de Ti, Senhor não posso viver não vale a pena existir estuda o meu calor mas que o ar que eu respiro preciso de Ti distante de Ti, Senhor não posso viver não vale a pena existir estuda o meu calor mas que o ar que eu respiro preciso de Ti e as lutas vêm tentando me afastar de Ti e as escuridão procuram me cegar mas eu não vou desistir ajuda-me Senhor eu quero me amarecer contigo até o fim diz para ti de Ti Senhor não posso viver non Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Não é tempo de palmas É tempo de lágrimas Porque o que você está declarando É que você precisa do Senhor E a começar em mim Quero dizer, Senhor, que eu preciso de Ti, Jesus Preciso de Ti Preciso de Ti De coração, diga isso ao Senhor Preciso de Ti 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 Música Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu favor, mas que o óbvio é presbido, preciso de Ti. Música Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Música Escuta o meu favor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Música Preciso de Ti Música Música Preciso de Ti Preciso de Ti Quebranta meu coração Música 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 Distante de Ti, Senhor, não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é no céu Tua misericórdia é sem fim Como um pai se compadece dos filhos Assim eu sei que Tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti, Senhor, distante de Ti, Senhor, não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti, Senhor, não posso viver Não quero mais resistir Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Minhas lutas Minhas lutas vêm tentando me afastar de Ti Minhas lutas vêm tentando me afastar de Ti Minhas lutas vêm tentando me afastar de Ti Contigo até o fim Distante de Ti, Senhor, não posso viver Distante de Ti, Senhor, não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti, Senhor, não posso viver Preciso de Ti, Senhor, não posso viver Distante de Ti, Senhor, não posso viver Distante de Ti, Senhor, não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Estar aqui Estar aqui Escuta o meu amor, mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti, Senhor 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 Eu preciso de Ti, preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Esse é o meu clamor Que não mudou E nem vai mudar Mais do que o ar Que eu preciso respirar, Senhor Eu preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti O tempo não apagou Não preencheu O vazio do meu coração Continuo aqui a pulsar Dentro do peito O Teu nome chamando vem Meu amado, minha razão de ser És Tu, Senhor Jesus Jesus Preciso de Ti 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 Tantas coisas Preciso de Ti Preciso de Ti O Teu lugar Preciso de Ti Faz nada se culpar à Tua presença Prestígio de Ti Prestígio de Ti Diga a Ele, eu preciso Prestígio de Ti Prestígio de Ti Prestígio de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena resistir Escuta o meu favor Faz que o ar que eu recebo Prestígio de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena resistir Escuta o meu favor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Diga isso aí Oh, Senhor Oh, Senhor Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena resistir Escuta o meu favor Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Nesta noite, Deus Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu favor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Mais, mais Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu favor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti E as lutas vêm tentando me afastar de Ti E as lutas vêm tentando me afastar de Ti Brieza e escuridão procuram me cegar Mas eu não vou desistir A Sua nome, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu favor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti 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 Distante de Ti, Senhor Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti, Senhor Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti E as lutas vêm tentando me abaixar de ti Frieza escura e não procuram me cegar Mas eu não vou resistir Ajuda-me, Senhor Eu quero que valestei contigo até o fim Descarte de ti, Senhor Não posso viver Não vai a ver Não vai a queimar Escuta o meu amor A sua vida é o nosso irmão Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti, Jesus Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Quebranta meu coração Como a corça Como a corça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu amor Mais que o ar Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia é sem fim Como um pai Se compadece dos filhos Assim Assim Eu sei que tu me amas Afasta as minhas Translições Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu amor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu amor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti, Senhor Preciso de ti, Jesus Preciso de ti, Senhor Preciso de ti, Senhor Preciso de ti pra sempre Preciso de ti, Senhor Preciso de ti, Senhor Preciso de ti pra sempre Preciso de ti, Senhor Não me canso de dizer Preciso de Ti, Jesus Eu preciso de Ti, Senhor Eu pra sempre, pra sempre vou te dizer Eu preciso De Ti, de Ti, de Ti Eu preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar Preciso de Ti Não vale a pena existir